Oi gente, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper. Mais uma vez eu peço desculpas pela voz, eu ainda estou gripada, tá? Eu estava realmente pensando no que eu ia fazer no vídeo para essa sexta e hoje saiu o MV novo do Team Top. E o Team Top, eles realmente fazem comeback a cada muito tempo, então eu achei interessante, me deu esse insight, e falei, por que eu não fazer um react? React eu realmente não sou muito chegada a fazer, não é a minha modalidade de vídeo favorita para fazer, eu amo assistir, mas não gosto muito de fazer. Mas enfim, eu vou tentar aqui dar o melhor de mim, se eu ficar muda há muito tempo, ignorem que eu estou concentrada aqui no cap, então me ignorem nessa parte, eu realmente sou apaixonada por esse grupo, eu estou assim com muita saudade deles, e vamos ver o que me espera então. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho de notificações, para poder acompanhar as nossas atualizações. Vem comigo então. Janji. Niel. Ah! Rik. Janjo. Janjo. Olha essa voz do Niel, eu sou completamente apaixonada por essa voz. pra dar uma voz do Niel. Ai, meu Deus do céu, eu amo demais esse grupo Esse aí é um dos amores da minha vida, tá? Gugu Bambu Missou, Gugu Cap e Gugu, se vocês quiserem chamar ele Nossa, esse músico é bom Eu estava realmente com saudade de uma música mais resistente no teen top Realmente fazer muito bem esse tipo de música, mais pop Realmente amo quando eles fazem essa pegada Quando eles trazem essa pegada É muito alto o canto É que eu ouvi no mundo que eu me empolgo Essas cores, essas roupas, tá tudo muito lindo Olha, teen top demora pra voltar Mas quando volta, eles voltam assim, arrasando Gente, eu sou muito Angel e não é força de expressão Eu sou muito Angel realmente Ai, meu Deus Eu acho que é meu destino Nos poucos reacts que eu faço aqui Abre o mosto aqui Nos poucos reacts que eu faço aqui Me emociona muito Especialmente com o teen top O teen top é assim Eu tenho um apego muito forte neles Eles, eles É... Angel é um dos meus fendos mais antigos E eu realmente amo demais esse grupo Eu gostaria muito que eles voltassem Até a visibilidade que eles tinham aqui no Brasil antes Porque eu sinto assim, meio que eles foram meio Caíram no esquecimento, sabe? E isso me machuca um pouco como fã Porque eu via na época que eu entrei Quando eu comecei a interagir com kpopers Que não foi logo que eu entrei Foi uns dois anos depois Eu via muita gente falando de teen top Você achava muito fã de teen top E de repente esse pessoal sumiu Cadê esse pessoal, né? Então eu fico assim Angel, se vocês estão aí ainda Me contatem Porque eu realmente sinto falta De conversar de teen top com alguém Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa aí o desabafo De novo Que eu vivo desabafando nesse canal E sigam sempre aqui no canal com a gente Até a próxima